Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso colete Diva Urbana. Olha só que lindo que é essa peça. Para combinar com aquele vestidinho que a gente fez, né? No outro vídeo, olha só que linda que é essa peça. É rapidinho, é facinho, uma peça linda, maravilhosa. Uma peça que compor um vestidinho junto, né? Vai ficar show de bola, vai ficar maravilhoso. Então, gente, vamos lá fazer. Então, essa peça ela estará no nosso assinatura de moldes PET, né? A nossa assinatura de modelagem PET todo mês. Tem várias modelagens lá para você baixar. Então, vai estar na assinatura semestral, tá? Na assinatura semestral. E você que é da assinatura anual, você vai receber essa modelagem e mais a modelagem do vestidinho que a gente fez no vídeo passado. Essas duas modelagens para você que é do plano anual. Então, gente, olha só que maravilha. É uma peça rápida e fácil de fazer. É uma peça maravilhosa. Bora lá fazê-la, então? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, minha gente, fazer o nosso colete, né? A Diva Urbana. O que você vai precisar? Você vai precisar aqui, eu estou usando couro sintético, né? Tecido de fogo é o nosso tricoline. Pode usar o outro tecido, né? Então, couro sintético, tá? A gente também vai precisar... De... Organza, tá? Organza. Aqui também vamos precisar de ribana, tá? E um pedaço de malha para fazer o capuz, tá? Ou você pode estar usando tricoline, tecido, tá? Para fazer o capuz, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai precisar. Também vamos usar botãozinho Rita, fivela, tá? Fivelinha. E a nossa meia-argola, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Esse colete aqui, ele vai para a assinatura semestral, tá? Da nossa Molde Spat por assinatura. Nossa Molde Spat, né? Por assinatura, nossa assinatura de Molde Spat. Assinatura anual terá o vestido, né? Para fazer aquele conjuntinho. Então, quem tiver a assinatura anual, vai ter o conjunto completo, né? Então, bora fazer a nossa peça, bora lá. Vamos começar aqui com o nosso capuz. No nosso capuz, nós vamos passar a... Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Nós vamos fazer o frufru, tá? Na overlock. Se você tem um overlock industrial, você consegue fazer o frufru, tá bom? Caso você não tenha overlock industrial, você dá uma limpada ali, né? Faz uma limpada, faz uma... Faz uma bainha. Ou sela com isqueiro. Deixá-la selada. E pode fazer assim mesmo. A gente vai fazer o frufru no overlock para ficar mais bonitinho, tá bom? Já voltamos. Então, aqui a gente fez o frufru, tá? Vamos agora para os moldes, tá? O molde do frufru, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? O molde dessa barrinha aqui para fazer o frufru. Duas vezes dobrado. Aqui o nosso capuz, duas vezes, tá? A nossa ribana, uma vez dobrada. Ela vai aqui. Aqui o nosso cinto, uma vez dobrado. Aqui o nosso... Nossa cintura, uma vez dobrado. Filete do cinto e filete da guia, três vezes. Aqui as nossas costas, parte de cima, uma vez dobrado. Costas, parte de baixo, uma vez dobrado. A nossa frente, quatro vezes. Duas vezes no nosso forro. E duas vezes no nosso couro. No nosso couro sintético, tá? E aqui o nosso forro, uma vez, tá? Para cortar o forro, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a parte de baixo e a parte de cima juntas aqui, tá? Juntas aqui. Bem encostadinho aqui, tá? Sempre comendo um centímetro, que é a margem de costura aqui. E daí você vai fazer o teu forro, tá bom? Eu não fiz um molde do forro, para não ficar muito molde, muito grande o molde para você estar juntando. Então, o forro é só isso que você tem que fazer, tá? Juntar ali. E daí, uma argola, meia argola e uma fivela, tá bom? Então, é isso que você vai precisar. Vamos juntar aqui o nosso capuz, né? Como a gente já tinha começado. Aqui a gente fez o frufru. Como eu falei para vocês. E agora a gente vai franzir aqui, tá? Franzir não, vai fazer pences, né? Dobra uma para frente e uma para trás. Dobra uma para trás. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ficou assim, vamos pegar agora o nosso... Tchau, tchau. 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 Fazer o outro, tá? Fazer o outro. Ficou assim. Agora a gente vai pregar um no outro aqui. Tá? Aqui, ó, a gente vai empurrando pra cá. Vai ficar assim. Vou no overlock, passar um overlock aqui e já volto. Ficou assim. Agora nós vamos colocar o nosso ribano. Dobramos aqui o meio. Aqui, ó, a gente coloca pra cá os nossos babatas e vamos passar a nossa ribana. Dá uma leve puxada, tá? Tchau. 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 Cpco. Tchau. Tchau. Rico. Tchau. Tchau. ficando, tirando da peça como você desejar, tá bom? Então, aqui, nosso capô está pronto. Reserva. Vamos pegar as nossas costas agora, parte de cima e parte de baixo, pra gente começar com o nosso colete, tá? Eu queria muito ter feito um branco, né? Mas, o meu tecido branco, ele tá muito velho, então, ele começa a sair, ó, ele começa a rasgar. Então, por isso, porque esse tecido é corvinho, né? Então, dependendo do tempo dele, ele vai saindo. Então, eu queria muito ter feito o branco, mas não vai dar pra fazer o branco. Então, eu optei pelo preto, tá bom? Mas, você pode tá fazendo aí no branco, no rosa, vai ficar legal, tá bom? Então, a touca vermelha, também, aqui, vermelho, e no preto, no branco, vai ficar bem legal, tá? Então, bora fazer a nossa peça. Vamos pegar aqui o nosso flete da guia. Esses são os materiais que a gente vai usar agora, tá? E o nosso cinto, tá? Vamos pegar esse aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, uma vez, para o dentro, uma vez, no meio. Vamos lá. Uma coisa aqui. Esse molde corta três vezes, mas eu cortei ele dobrado, então, cortei duas vezes, tá? Ele dobrado, já vai dar o que eu preciso. Porque eu corto sempre esses filetes das sobras, né? Então, pra fazer um aproveitamento melhor, eu corto das sobras. Então, eu cortei ele dobrado, já vai dar o que eu cortei ele dobrado. Vamos fazer o nosso cinto. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Então, aqui fizemos a nossa fivela, tá? Colocamos aqui. Passamos uma costura aqui. Tá pronta o nosso cinto, ó. Tá pronta a reserva. Aqui a gente fez as nossas guias. O nosso filete do cinto e a nossa guia. Vamos aplicar a nossa guia. Aqui no meio vai a nossa guia. Guia colocada. Vamos pegar a nossa parte de cima aqui. Vamos lá. E aí E aí A parte de cima pregado. Vamos fazer um três ponto aqui. E aí E aí Então, ficou assim. Agora, nós vamos pegar a nossa cintura aqui. Eu fiz uma marcação aqui. Aonde que eu quero que ela vá, tá? Então, eu vou colocar aqui na nossa marcação. Vou dobrar aqui pra dentro, né? Aqui. Vamos pegar nossos filetes. E aqui. E aqui. Ó. 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 E vamos vir pregando aqui. E vamos ver. E vamos ver. Ficou assim, agora a gente vai dobrar aqui, tá? Ó, deixando um pedaço aqui pra gente poder... Tá? Depois colocando no nosso fogo, né? Tchau. Tchau. E aqui a gente vai colocando o nosso... Finete. Tchau. 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 Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa frente. Pegar os ombros aqui. O outro ombro. O outro ombro. Aqui. Agora, a gente vai pegar o nosso capuz. Se você quiser só colocar o botãozinho, você coloca o botãozinho aqui, tá? Pra depois só poder tirar o capuz. A gente não vai colocar só o botãozinho, a gente vai colocar o capuz aqui, tá? A gente vai pregar o capuz. Mas você pode colocar um botãozinho, vai ficar bem melhor, tá? Agora, fizemos o pique ali. O meio do capuz é aqui. Vamos pregar o nosso capuz aqui. Deixando um pedaço aqui pra gente poder pregar o nosso capuz. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Reserva, vamos pegar o nosso fogo agora. Vamos fechar os ombros. E vamos colocar aqui... Na nossa peça principal. Ombro com ombro aqui, tá? Ombro com ombro aqui. Sempre tomando esse cuidado, vai dar certinho, tá? E aqui a gente já começa a fregar a nossa peça. Vamos lá. 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 As. Vamos lá. Wei. Vamos lá. E aqui nós vamos fazer piques. Aqui também. Aqui também. Vamos virar a nossa peça. Aqui também. Viramos a nossa peça. Agora, vamos pregar aqui, ó. Ó. Costura com costura aqui. A gente já vai vir pregando aqui a nossa peça. Ficou assim. Vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Postura com costura aqui. Tá assim. Agora, a gente vai virar aqui, tá? Pegar o forro aqui. Passar uma costura aqui. De fora a fora, deixar só uma parte aqui no meio. Pra gente virar a peça, tá? Então, bora lá. Aqui a gente tira. Deixa um pouco aberto ali pra virar a peça. E continua a partir daqui. Agora, vamos virar a nossa peça. a gente vai virar a peça. E aí E aí Aqui virada a nossa peça Vamos virar bem aqui Arrumar bem os biquinhos A gente vai prespontar essa peça E já fechar essa parte ali Que ficou, tá? Para virar, né? Então a gente vai prespontar a nossa peça E fechar essa parte ali Bora lá Prespontar a peça toda, tá gente? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Vou colocar os botõezinhos e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou a nossa peça pronta Já voltamos Então ficou assim a nossa peça com o botãozinho Essa peça estará na nossa assinatura semestral do moldespete.com, tá? E você que quer dar assinatura anual vai receber ela e mais um vestido pra combinar com ela, tá? Olha só Foi isso gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então bora fazer roupinhas pet, se Deus tá no negócio, sucesso é garantido Bora fazer muitas roupinhas pet, essa peça aqui tem um vestidinho que combina com ela que fica maravilhoso, gente Então você que quer dar assinatura anual vai receber os dois, esse aqui dá assinatura semestral e mais um vestidinho, tá bom? Então é isso gente, por hoje é só, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, bora fazer muitas roupinhas pet Beijinhos pra vocês que torcem por mim, tchau tchau, até a próxima, beijo, fique com Deus, tchau!